Olá, sejam muito bem-vindos ao programa dessa terça-feira. Você não pode sair daí porque o programa está super bacana. Quem aí já ouviu falar de Filo Trato? Quem assiste o programa de domingo já ouviu, não é, gente? Eu estou com a Marcelo e o Júlio, que são proprietários da Filo Trato. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse espaço que reúne moda e produtos de beleza, não é? Que é tudo que a gente ama, não é? O que aconteceu, gente, de vocês conseguirem reunir essas duas paixões femininas num único lugar? É, na verdade foi uma casualidade, não é? Vocês são proprietários, não é? Sim, a gente tinha a loja de roupas e o Júlio com os produtos, não é? Isso, na parte de distribuição. Na parte de distribuição. Então, por que não adotar os dois, não é? Sim, até porque a mulher quando olha os produtos para cabelo, não existe, não é? Desarrou uma coisa para o cozinheiro. Não, roupa nem se fala. Agora, a gente enxerga um produto novo para cabelo que tem que ser tirado. É, e esse é um grande, é uma preocupação nossa, é sempre ter produto de fato novo, diferente ou alguma coisa, algum componente criativo para não ficar mais preto. Claro. Para não ir lá em qualquer momento depois. Não, assim, os produtos realmente são super eficientes, não é? Se ele diz que vai deixar o cabelo, sem frizz ele beija e todos eles com um preço muito competitivo, não é, Júlio? Exatamente, porque a gente tem a loja, temos toda a parte de roupa, toda a parte de moda, então a gente realmente não tem pressa para escolher marcas para trabalhar, já valida, avalia, pesquisa bastante justamente para ter na loja o mesmo nível de produto cosmético equivalente ao produto da... Júlio, alguém diz uma coisa, que falasse que é um distribuidor desses produtos de beleza e que são produtos novos, muito bacanas, muito bacanas, atrativos, não é, super eficientes e dentro ali da filtrato vocês veem direto para o consumidor, mas vocês também tem a distribuidora que daí tem um preço diferenciado para lojistas, salões de beleza, não é, seja do interior ou aqui da cidade. É, a gente de forma alguma vai fazer, não vai ser com o nosso próprio cliente, não, não vai ser, mas a gente sabe, mas é bom deixar claro. É, é importante, é importante, porque muita gente se preocupa realmente, ah, não, mas se o próprio servidor está vendendo, ele vai ter a melhor preço, não, não necessariamente, eu prefiro que ele venda, o mesmo, ou mesmo, né, mas lá a gente dá também um suporte técnico, né, isso a gente empresta também esse conhecimento para o próprio cliente, para que ele ofereça isso também na loja ou na... Sim, o cliente é uma oportunidade de comprar um produto super bacana, não é, e também para os lojistas, para os salões de beleza, para os profissionais da beleza, poderem adquirir também para os seus estabelecimentos, também tem um espaço aberto lá, é lá que funciona, não é? Tu vai até o cliente ou ele que vai até o crescimento? Na parte do varejo, né, a gente guarda o cliente, né, a gente precisa de loja com o crescimento dos produtos, se ele pensa em trabalhar o produto dentro do ponto de venda dele, que é uma demonstração, a gente faz demonstração. Vocês fazem toda demonstração e orientação, exatamente. Agora nós vamos para a Marcélia, a Marcélia diz uma coisa, a Filtrato trabalhou no banco, quartos fechados. Sim. Então, iam clientes que marcaram o horário, que já conheciam. A gente vendia muito produto social, no Instagram, e o negócio foi vendendo um corpo, mas a gente tá... Agora tá tudo nas quartas. Das dez às sete de... Pro consumo do ano final, né. A casa, gente, fica ali, no tempo de segundo. 15h34. 15h34, é quase em frente ao ZANP. Por enquanto a casa ainda funciona como se tivesse de portas fechadas. Mas é só bater, não precisa matar o horário, tem um horário fixo pra poder entrar e aliá, né, gente. Exatamente. E flexibilidade para agendar também, se quiser agendar. É um horário especial. É só dar uma ligadinha. Também precisa entender horários especiais. Impressionamento, tudo. Pois é, e a Fimicratos trabalha com marcas que a gente ama, como 10, tem office, tem que ter umas marcas. Tem que ter umas marcas. E algumas novidades que estão chegando a partir do mês que vem, que é a Banabana, que é uma maravilhosa. Que é uma maravilhosa. E qual será que veste a Fimicratos? A mulher, no resto do nada, está com uma mulher de 35, 30 pra cima. E eu acho que a gente procura looks mais básicos, assim. Um look, sabe? Pro dia-a-dia. Pro dia-a-dia. Temos roupas de festa também, não sei se você vê, mas assim, mais um estilo mais dia-a-dia mesmo, para aquela mulher mais casual. E que não quer ser atendida com pressa. Exato, sim. Isso eu até ia falar. Vindo aqui no trato, a gente consegue um atendimento super personalizado. Uma consulta com mulher, que eu acho que é muito interessante hoje. Porque a maioria das mulheres, a gente que trabalha com moda, não é na série? Na série, eu acho que vai concordar comigo. Pra gente é muito fácil chegar ali, fazer uma composição, conversar aquela roupa que tem em casa, o que vai fechar com o quê. Pra gente é muito fácil. Agora, aquela mulher que o dia-a-dia dela não é na moda, ela não tem, nem sempre ela sabe o que combina com o quê. E essa é a saúde dela na loja. Esse é o nosso cliente aqui na loja, né? Ele tá ajudando, tá apresentando tudo, porque é uma loja tranquila, a gente não tem aquele movimento de shopping, alguma coisa que ela correria, que às vezes fica pendente com assistência de clientes. Com certeza. A gente percebe que no shopping, é importante quando tu vai no shopping, tu já sabe o que tu quer, pra tu fazer a compra certa, não é? E essa é a vantagem da loja de rua. Ela te dá um atendimento muito mais personalizado. Que te sente mais tranquila, mais à vontade. Mais acolhada, exatamente. Marcele, as mulheres em geral, elas ainda se assustam com a porta fechada. Mas acham que tem que bater na campainha, elas tem que entrar e são obrigadas a comprar isso. Às vezes constrange o consumidor. Lá na biblioteca não existe isso, não é? A gente quer que as pessoas vão lá, que conheçam a loja, vão ser super bem seguidas, não importa se a gente vai comprar, não, não importa se a gente vai comprar, não. E ela é tão assim, ela fala assim, calmo, porque a gente chega a sair calma de lá. É, que bom, né? A gente procura assim, como um negócio, cresceu numa velocidade bem legal, assim, a adaptação, digamos assim, não tá na mesma velocidade, porque a gente pegou um pouco de surpresa. Então, a gente tá agora buscando fazer toda a identidade virtual externa, pra poder... É, então é um ponto maravilhoso. É, e a questão de, em poucos dias, a gente já vai ter uma chamada externa, pra gente poder identificar. É, mas o importante é que ali a gente compra com segurança, porque tu entra no mercado, tu pode estacionar na frente, não tem, super seguro. E as pessoas não usam essa segurança hoje, não é? Exatamente. Exatamente. E é fácil acesso, né? Exatamente. 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 olha aqui ó, isso aqui vai direto agora para uma soltura, nós vemos um nozinho, porque dá um nozinho também, que fica super charmoso, mas também dá para usar ela soltinha e deixar até para trás, dá para usar dos dois lados, aqui dá para usar com uma frente e detalhe nas costas, se não amarradinho na frente, ela tem o mesmo corte em cima, então tu consegue usar ela dos dois lados, ela é um bronco, né? Não, e ela é bem, ela não é aquela bronca toda durinha, ela é bem bonita, ela não chega a ser uma bonita, ela é 3x4, pode dar uma dobradinha aqui ainda, é uma peça bem... Essa aqui é da liquidação ou não? Essa é da liquidação, tá. Essa aqui está quanto, Marcelo? Essa peça está de, vamos ver, de 340 mil dólares, 140 mil dólares, ela está de 70% de escola. Olha aqui, ó, gente, é uma peça super usável, depois tudo com uma jaquetinha, um blazerzinho e fica muito chato. Sem estação. Não, é uma graça, eu até colocaria ela com algumas peças que tu tens, que tu trouxesse, olha aqui, ó, olha com essa preta, que linda, né? Bom, então, com essa jeans aqui maravilhosa, que agora eu vou tirar, mas só para mostrar para vocês a versatilidade aqui, olha com a branca. Vamos lá, Marcelo, então, Marcelo, o que que veio hoje? Começamos por aqui? Essa, eu sou apaixonada por ela. Então, a questão é, Marcelo, 98 reais. 98 reais, uma caça, o tamanho ideal, né, perfeito. Bom, essa aqui, esse é um, esse é um, esse é um, esse é um preview da coleção de outono, já, pode usar ou com esse detalhe massivo, ou pode usar abertinho. Ah, dá para usar soltinho, quem não gosta de cinturar, quantos é isso? Ele é um super, super, lindo, bem legal. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, sempre, também, né? Com certeza. Esse aqui, então, ó, gente, já é lançamento. Este aqui é da liquidação. Esse é da liquidação ainda. Dá para usar o ombro ou não? Ou pode usar com uma alcinha mais para cima aqui, ó, que fica legal também. Dobra aqui. É, um vestido super usado, listrado, a cabeça está super em alta. Esse vestido está de 198, que eu vou provar de 8. 98. E esses valores são adidas, não é? Não, a gente conversa lá. Essa aqui é uma gracinha, né? Essa peça, eu sou louca por ela. Ela é linda. Essa aqui também dá para usar tanto de um lado quanto do outro, não é? Dá, dá para usar com os papéis para frente, então é isso? Olha só, olha. Porque aqui, ela fica blusadinha, ó. Uma calça de curar. Isso aqui nos é levado para cá, também dá, né? Pode até abrir um botãozinho para tirar. Não, ela está linda essa cabezinha. Linda mesmo. Ela é muito chique, fica uma saia lápis. O tecido dela também é um incremento bem legal. Muito linda. Essa aqui é lançamento. Essa também é colecional, gente. Está por R$159,00. Ela era de R$198,00. R$100,00? R$159,00. R$159,00. Essa é a mesma estampa do vestidinho. Isso aqui nas costas. Esse detalhe nas costas. Ela não chega a ser um recorte, né? É só uma fenda mesmo. É só uma fenda e que não está listada. Porque ela é precisada. Olha o chão. Ela é maravilhosa essa peça. Está linda. Bem fácil a gente usar. Super usável. Saia, calça. Como vocês podem ver, a moda da Finocrata é aquela moda assim para todo dia. Essa aqui, essa calça aqui, ela é maravilhosa. Essa aqui é um grande cariteiro, né? Essa calça assim ó, não tem quem experimentar. Não, e essa é uma calça que ela vai desde uma camiseta até com um blazer bacana para se fazer ferro. Ela é uma raça. Ela vai com bote. Ela é sensacional. Essa é o lançamento, Marcele? Essa ainda é da liquidação. Essa é da liquidação. Quanto tem? 179 reais. 179. E essa aqui é gas? Ela é uma gas. Nós temos a branca dela também. Que está aqui, né? Está aqui atrás. Olha, gente. Olha que linda. Isso aqui é um super, super investimento. Isso aqui tem que ter. Tem que ter no pata-roupa porque a gente consegue montar muitas produções com ela. Bom, eu vou botar elas aqui de volta porque depois a gente vai mostrar para as minhas. Essa aqui. Eu adoro essa camisa. Gente, olha. Essa camisa é maravilhosa, né? Ela tem um corte diferenciado. Repare por ela. Ela não mandou um corte reto. Ela fica muito bonita, super boa. Tem umas preguinhas aqui em cima que dá toda uma diferença também. E se quiser, dá até para tomar data. Dá para fazer uma batata. Olha que linda. Essa aqui tem preta também. Temos uma preta na moda. Essa é de liquidação, então. Essa peça é de liquidação. Ela está para os 159 de São Paulo. 159. Que é, olha. Maravilhosa. Vai vir. As calças jeans. Nós fizemos um pedaço especial só de calças jeans. Ela serve. Para mostrar assim, olha. Os jeans que ainda têm antiremalógicos estão todos em liquidação. Vale muito a pena. Muito, muito a pena. Eles são jeans óticos. A qualidade da guerra é excelente. Esse jeans era um pouquinho mais curto, mas eles todos têm elastante. Olha aqui, olha. Esse aqui tem até um fechinho do lado. É maravilhoso. Maravilhosa. Maravilhosa. Deixa eu botar ela. Vou segurar. É alto que depois a gente está mostrando. Essa peça é a mesma peça. Mesmo corte. Ah, é. A mesma que a gente gostou. Da preta e branca. Porém, ela está com essa peça maravilhosa. Está super em alta agora. Não, e é uma peça distinta. Nossa demais. Essa regata que está uma graça. Igual a minha. É, igual a minha. Essa aqui é o lançamento. Essa também é da coleção nova. Está linda. Ela veste muito bem também. É uma peça furinha para a gente botar com blazer. Fica muito legal também. Porque elas costas de pretéter com jeans. É linda. Isso suspeita. Com essa calça branca aqui, essa aqui nós já mostramos. Essa camisa aqui também. Estampa maravilhosa. Essa aqui é o lançamento também. Essa também é o lançamento. Olha que linda, gente. A cor está maravilhosa. Nossa, essas jeans escuras. Não, ela está incrível. Linda. E para finalizar? Essa calça ali. Aquela calça que tem o preço muito bem. A básica básica. A básica básica é que todo mundo tem que ter essa melhor. Qual é o preço muito bem? 89 mil reais, gente. Juro. Estou falando. E todo mundo tem que ter uma calça jeans. Verdade. Tem no estilo que tiver, se for mais despojada, se for mais justinha, ou mais larguinha. Tem até um jeans. Não é da outra. Não, perfeito. Então assim, tem que aproveitar a liquidação e já ver os lançamentos da filtrata. E agora a gente vai falar com o Julio. Tem que ter um processo para nós, Julio. Bom, eu trouxe aqui uma linha que a gente está começando o trabalho agora, né? Que é uma linha indicada especialmente para público infantil e adolescente. É delicade. É delicade. Exatamente. Delicade. Delicade. Tem produtos para criança e adolescente e produtos de higiene que serve para qualquer idade, né? Como a tua... A tua costureza. Deixa eu dar uma linha aqui, ó. Posso? Pode. Essa é uma espuma. Isso aqui é uma espuma. Bactericida, não é? Bactericida. Bactericida. E olha aqui, ó gente. Ela substitui o álcool gel. Só que com uma diferença. Ela não resseca. Muito pelo contrário. Ela hidrata. E a doutora enxerga maravilhosa, né? E ela protege. Ela tem dez vezes mais de poder de elegrinação de critérias que elegridas do que um subanite comum lá. Claro. Então é uma produta diferenciada, né? A tecnologia que foi trazida da Lamar e tudo está dando muito certo. Pois é. E ali nós temos... É. Aqui a colônia. As colônias do clujutinho, não é? Isso. O clujutinho todo. São maravilhosas também. A gente já experimentou, né? Aqui temos as colônias do clujutinho infantil, né? Que é um amor. Que dá para comprar tanto kit como de igual. Como separado, isso. Shampoo, né? Tem shampoo, sabonete líquido, sabonete em barra. Uma linha bem completa, né? Que tem um desenho bem bastante... Olha que amor esse kitzinho aqui. Se a gente precisa dar um desenho lá mesmo, né? A marca trabalha muito com apresentações em kits, né? Sim. Para justamente entender essa necessidade do mercado. Para ter oferta de itens para presente. Porque falta repertório, né? Claro. Que é perto da minha casa. Eu moro de uma turma loja. E... Adorei a loja. Adorei. Mas antes de eu assinar o clujutinho, vamos mostrar essa aqui. Não, adoro. Estava quase descendo. Vamos tirar. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo. Olha aqui. E que cor ótima. Isso aqui é um... Faz com rosê. É um rosê com luz. É uma gressa. É uma gressa. É uma cor que super combina. E daí dá para a gente virar ela. São duas bolsas. Exatamente. Vamos virar ela. Daí ela é mais clarinha do outro lado. Ela é um off-white. Não chega a ser breve. Olha aqui. Mas vocês vão ver que ela fica com a outra peça. Fica completamente excelente com a outra que a gente mostrou. Exatamente. Outra peça. Então tu tem duas. Compre duas bolsas. Você tá com a outra peça. É isso mesmo. É isso mesmo. Aí essa partinha tá pra dentro. A gente dá uma amarradinha. Ai que lindo. É outra bolsa. É outra bolsa. É muito legal. A cor que é modelo. É verdade. Olha aqui gente. Pode dar uma pensadinha. Uma solzada aqui. Se quiser usar ela. Ela é muito linda. E essa aqui é da liquidação. Essa aqui é da liquidação. Essa da liquidação. Nessa bolsa tá 399. É o máximo gente. Ela era 600 mil. Ela se une completamente diferente. Uma da outra. É isso aí. Olha lá. Queremos convidados então. Então não é nem convite. É quase que uma ultimação. Mas é. Tá pra ir na Pino Trato. Que fica ali na Dom Pedro II. Número 1534. 1534. Só chegar. Bater. Que eles abrem o botão. Não é? E a gente entra ali com toda a segurança. Com toda a tranquilidade. E você vai ver. É claro. Mais filmicato. No nosso programa de beleza. No nosso programa de moda. Que vocês vão estar prontos. Não é? Sim. É isso aí gente. Muito obrigada. Obrigada a nós. E até a próxima. não é Storeiro? Minha irmã. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você, que vai ficar na cidade. Verão é pra relaxar. Passe no Zafre pra aproveitar. Mentre la notte riaccende Le tante domande che vivono in me Ritorno ai giorni passati tra i campi Che ormai proteggono questa mia vita Ma senza spiegarmi perché So at my show on Monday I'll stop in Sunday Beyond your way to better things Paper dreams, honey So now you pour your heart out You're telling me you're far out Not about to lie down for your curls It's not about your make-up Or how you try to shape up To these types of paper dreams Can we keep keep each other company? Você já ouviu falar de Lani Deal? Pois é, se não ouviu vai ouvir falar muito Porque é um produto maravilhoso Gente, eu descobri Olhando, pesquisando no Instagram E achei um produto super diferenciado Fiquei extremamente apaixonada por ele E é claro que eu tive que falar com a Leilani Que é a proprietária da marca O que é isso aqui, Lani? Ah, é o meu xodó Puro amor, Lani Croché Puro amor, gente Olhem o que são essas bolsas Como é que nasceu, Lani Deal? Vamos lá Eu comecei fazendo crochê por acaso Porque eu não sabia fazer E eu resolvi a... Sim, de formação de advogada e publicitária Advogada e publicitária Trabalhei 10 anos como advogada E quando meu filho mais velho nasceu Eu parei de trabalhar E aí, hoje ele está com 8 anos E tenho uma filha de 4 E há uns 2 anos atrás Eu resolvi aprender a fazer bichinhos de crochê Sim, começou com a Tuti Frutti, não é? Que era a Tuti Frutti Que era a marca dos bichinhos de crochê Que foi onde eu aprendi o crochê E aí, um dia eu fiz uma bolsa pra mim E aí as pessoas olharam, gostaram Começaram a pedir pra eu fazer E aí eu tive que mudar o meu foco Eu redefini a minha marca Mudei pro meu nome, Lani Jill E aí eu foquei nas bolsas E a gente percebe, assim, ó Que ela tem um olhar muito especial, assim Pra moda Porque as bolsas todas têm muita informação De tudo que está acontecendo no mundo da moda Exato Eu sempre gostei de moda Sempre fui ligada em moda Antenada Então eu estou sempre pesquisando Buscando tendência Seja de cor, seja de modelo E eu tento passar isso pro meu trabalho Olhem o que é isso aqui Isso aqui não é uma joinha, gente Dá pra carregar assim Ou também Isso, a alça é removível Pode tirar Olha aqui, que coisa mais linda E eu digo que essa bolsa é super versátil Porque ela vai desde uma roupa de festa No casamento Com certeza Como clutch Ou com uma roupa informal Com jeans Com a alça Dependendo da profissão que tu faz, né? Porque realmente isso aqui é um casamento Vai, com certeza Já vende muito pra casamento, pra madrinhas Ela me trouxe Nesses aqui Olhem que lindos, gente Pra gente ver E cabe muita coisa dentro Ela engana Porque ela engana Olhem como ela é gordinha por dentro E nesse mesmo modelo Tem essa aqui Que eu achei também um encanto Que essa aqui já tem uma carinha mais invernal, né? Tu fizesse uma mistura aqui Aí é uma mistura de fios De fios, não é? De cores Que tipo de fio que é feito? Porque ela é bem estruturada, não é? É, essas aqui são um fio acetinado Tá E esse aqui é o mesmo modelo Porém no fio de malha Que torna ela mais em conta Olha aqui E mais esportiva também E olha aqui Isso aqui não é uma graça Tá, e essa aqui tem a corrente dupla Ou dá pra usar assim também? Ah, eu entendi Pra ser assim Exatamente Dá pra usar assim Ou se quiser usar travessada Lindas Maravilhosas E ela ainda circula pelos acessórios Deixa eu pegar aqui um brinco Começando agora, novidade Que eu achei lindo E eu tenho que mostrar Olhem que lindo, gente Tu faz só brincos Comecei agora Também fiz pra mim um Que o pessoal gostou E aí eu comecei a fazer Olha aqui, ó, gente Vocês vão me ver usando ele Novidade, sim Que lindo E como é que tu faz? É por encomenda? Como é que funciona a venda? Porque tu não tem uma loja física Não, é pelo Instagram Tá E as pessoas que eu divulgo Colocam as minhas bolsas E diretamente as pessoas Pelo WhatsApp Entram em contato comigo Fazem a encomenda Eu tenho alguma coisa Em pronta entrega Ou então Ou dá pra encomendar Quanto tempo a encomenda? Depende de quantos pedidos Eu tiver na fila No momento que eu começo a fazer Eu peço 15 dias Mas normalmente eu entrego antes Até porque as mulheres Querem pra ontem É Não, eu peço 15 dias normalmente Mas eu consigo entregar antes Então olhem o que é Essa aqui Que traz a franja Que vai se ver muito também E ela é uma bolsa também Bem espaçosa Não é? Isso aqui pra tu usar no dia a dia Tá luxo, né? Tu pode usar tanto ela Como sendo de mão E aqui tu usa Tu trabalha pontos diferentes Ou sempre? Não Pontos diferentes Essa é um ponto Essa é outro ponto Olha essa aqui Essa aqui tem uma pegada Assim meio chanel, né? Olha que coisa mais Sim, e também dá pra remover a alça Usar ela como maxi E usar ela como carteirão, né? Deixa eu ver Essa aqui Essa aqui que tem um acabamento em pérola Olha que graça Essa tem também a correntinha Tem Todas tem com a correntinha Vem com a correntinha que é removível Isso aqui é perfeito pro casamento mesmo, né? É uma joinha É linda, né? É linda Eu digo que às vezes é um acessório que substitui qualquer outra coisa que vá compor o look Com certeza Eu vendi uma assim azul turquesa Ai que linda Que ela usou num casamento com uma roupa amarela Então imagina o visual Ficou lindo Não, isso aqui tem um valor Porque existe todo um trabalho, uma energia envolvida, não é? Todo, exato Além de ser o único Tem cada ponto É uma energia Isso aqui tem um fiozinho de lurex? Não, é o fio que é assim mesmo É um fio com brilho Ela não tem mistura Que é também uma grande tendência agora pro nosso inverno Esses brilhos, não é? Olha que lindo Agora o melhor, gente Vocês não sabem É que quando a gente olha um trabalho como esse aqui Pensa, bom, é uma fortuna Eu fiquei Eu nem vou falar em preço aqui Mas eu vou te dizer assim, ó Que eu fiquei pateta com os preços Porque o valor é super, super, super acessível E existe um trabalho tão... Um trabalho artístico envolvido, né? Que eu acho que é até simbólico o valor que tu cobra Exato Pelo trabalho E fora que é exclusivo E fora que é exclusivo Então, como encontrar essas joinhas aqui? Através do Instagram Que está aqui no nosso GC Não é? Então você segue lá no Instagram Para ver todas as novidades Tu sempre está colocando fotos? Sempre Todas que eu faço Elas vão para o Instagram Então, entra no Instagram Gostou? Manda o inbox Encomenda Fala direto Porque fala direto com a fonte, né? Olha, eu amei o teu trabalho Achei lindo de morrer Muito sucesso Isso eu não tenho dúvida Que tu vai ter muito sucesso Porque isso aqui, ó É maravilhoso E te aguardo aqui outra vez Com as novidades Quando tu tiver novidades, eu quero ver Pode deixar, obrigada Então, assim, ó Não sai daí Porque a gente já volta Nós vamos para um comercial ligeirinho Mas já voltamos Sabe aquela roupa fresquinha Que a gente tem vontade de colocar Depois de um dia super quente Como está fazendo agora, não é, Sandra? E de trabalho, pensada Só tem aqui na Sandra Não, a gente tem que dizer Que só tem aqui na Sandra Não, e que está cansada Daí chega em casa E coloca aquela roupinha Que não é transparente E que a gente fez uma seleção aqui De camisolinhas Bem fresquinhas Para usar agora Final de semana na praia Para usar em casa Depois de um dia Cheio de trabalho De calor, não é? Tem coisa melhor? Não tem, né, Sandra? Não tem Essa daqui é viscolaica E que é super gostosa É uma delícia E essa daqui é veganete Olha que delícia, gente Pois hidratado no seio Um amor, né? Olha que bonito que fica Não, as coisas aqui da Sandra Elas são de super qualidade Por isso que a gente adora mostrar Porque são peças assim Que a gente sabe Que são escolhidas a dedo Não é, Sandra? E que tem uma garantia, né? Muitos anos Quantos? Vamos dizer a Sandra Ela não deixou dizer Não Quantos? 47 Mas o pijama não vai durar 47 Mas olha aqui, ó Eles são deliciosos de usar Pode socar na máquina Que não tem problema Não tem problema Porque a qualidade, Sandra tese Olha esse aqui, gente De liganete também De liganete Esse aqui parece um vestidinho Esse daqui é naquela linha, naquele corte princesa Que é um amor também É Numa estampa Super bonita E esse aqui Olha a delicadeza desse vestido Esse é um xodó Esse é um xodó Quem escolheu foi a minha filha Porque ela achou ele Maravilhoso Lindo Daí nós temos Estas duas aqui Essa aqui também é maravilhosa Olha essa aqui, gente Essa aqui dá para amamentar também Porque ela tem o recorte na frente E o corte no busto Não, amor As coisas da Sandra são assim, gente São apaixonantes São boas Tem um preço bom Ainda está em promoção A loja está toda em promoção A loja está toda em promoção Então vale super a pena 20% de desconto É Vale muito a pena O que já tem um preço bom Fica melhor ainda Fica melhor ainda A Bisco Lightra e Liganete E para finalizar a nossa seleção de hoje Esses dois, para quem gosta de uma manguinha É Mas tão fresquinho quanto Que a gente fica super bem apresentada Se está hospedada na casa de alguém Se precisa bater a porta para um vizinho Não é? Então a gente fica confortável Fresquinha E super apresentável E hoje nós temos uma surpresa para vocês Porque aqui na Sandra Nós nunca falamos que tem também Pijaminhas para Adolescente Para o público tinha Sim, que são do tamanho do 40 a 42 40 a 42 Mas tem muita criança Mocinha Com 13, 14 anos Que já veste As nossas roupas Porque são São fábricas Que tem uma numeração Diferenciada Então aqui a gente pode comprar Para a vovó Para a mamãe E para a filha Para as três gerações E para as netas Nós vamos chamar as nossas duas modelos de hoje A primeira Que é a Valentina A Valentina que é neta da Sandra Que eu estou com vontade assim De pegar essa menina E levar para casa de tão linda Olhem só gente Que amor O chinelinho E o pijaninha Que nem parece um pijama Parece uma roupinha de sair para a rua Valentina me diz uma coisa Tu está confortável? Olha aqui para a câmera E me diz Está confortável? Tu usa só os pijaminhas aqui da avó? Sim É né? E quando tu vai para a casa das tuas amiguinhas É bom a gente estar com um pijaminha bonitinho né? Sim Pois é E agora nós vamos chamar a Vitória Vem cá Vitória A Vitória que também Que é irmã da Valentina Que é neta também da Sandra Com esse cabelo maravilhoso Não é? Olha aqui que graça o pijaminha da Vitória O chinelinho também é daqui Vitória Super confortável com esse pijaminha Me gostou? Muito Muito confortável É aprovado então Aprovedíssimo Então ó O público chin está super convidado para vir para cá também Não é Sandra? E comprar esses pijamas de qualidade Não é? E sabem aquela festa do pijama Onde as gurias gostam de Arrumadinhas né? Sim Gurias garanto como vocês fazem Muito desfile de pijama Nas festas de pijama É verdade E as amigas todas perguntam de onde que é Todas Sim Pois é É daqui da Sandra Tese A loja tem muita coisa linda Tem preço super bom E tem uma tradição de muitos anos Aqui no Munhos de Vento E fica na Ramiro Barcelos Na Galeria Vila Rica Quase esquina Com a Praça Júlia de Castilhos E agora a Sandra A gente se acostumou com o modelo Nós vamos querer ela ser Sempre Né? Tá gurias Semana que vem Mais Sandra Tese para vocês Mas não precisa esperar Até a semana que vem Pode vir aqui antes Para conferir a promoção E pegar as coisas melhores Que o melhor sai antes Sábado Agora já está no fim Mas vou dar o pecado Há um sábado Janeiro e Fevereiro Que é o fimzinho Não está abrindo Não está abrindo Quase ninguém está abrindo No sábado Também tem que descansar um pouquinho Mas nem as pessoas estão na praia Mas tem de segunda a sexta Para vir aproveitar a liquidação Semana que vem A gente se vê Gurias Vocês são lindas Obrigada Obrigada Viu? Obrigada 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 Bicho Mania Carinha e atenção no cuidado do seu pet Em 1999 A Bicho Mania Comenta complexidade De decoração Verão é pra se divertir Verão é pra se divertir Passe no Zafari Antes de partir E esta é pra você Que vai ficar na cidade Verão é pra se divertir Verão é pra relaxar Passe no Zafari Pra aproveitar Olá, eu sou a Laura Mostardeiro Da Laura Desapega RS Hoje eu estou na casa de um cliente E vou mostrar pra vocês Como é que é o trabalho da Laura Desapega RS Bom, esse apartamento aqui Vai ser vendido Então a família entrou em contato Conosco, comigo A gente veio até aqui Fez uma apalhação De tudo Que vai ser vendido Tudo que está aqui Vai ser vendido E No segundo momento Que é esse Que nós estamos agora A gente Veio aqui pra dentro Eu e minha equipe E estamos organizando Tudo pra fazer a venda Vou mostrar Como é que é o apartamento Tudo que tem aqui Vai ser vendido O objetivo É deixar o apartamento vazio Vender tudo Vender tudo que tem aqui Quadros Sofá Enfeites Tapete E agora a gente está No segundo momento Aqui dentro Dessa residência Que nesse caso É uma residência Mas poderia ser Um conjunto comercial Uma clínica Enfim Tudo que pode ser vendido A gente É possível fazer a venda Daí nesse momento O que a gente faz? A gente organiza tudo Deixa os postos De uma maneira Que fique bem legal Bem agradável aos olhos Para as pessoas Poderem vir até aqui E fazerem a compra Então aqui A gente Nós temos Balcão Que vai ser vendido Cristais Toalhas Dentro do balcão A gente tem Bandejas Outros pratos Aqui tem um aparelho De jantar Copas de cristal Aqui tem peças japonesas E chinesas Os itenzinhos Azul Enfim Tudo que está aqui dentro Vai ser vendido O objetivo É vender tudo Aqui também Tem mais umas As antiguidades Cristais Aqui temos Itens de natal Que a gente ainda Está arrumando Ainda a gente Está organizando E vou mostrar Para vocês O resto do apartamento Aqui a gente tem A outra parte Da sala Que a gente tem Uma mesinha De alabasco Que é bem legal Tem essas Medezas Abajures Esses Enfim Tudo que vocês Estão vendo Aqui também Tem uma Muito legal Que são peças Em murano verde Um aparador A gente fez Um vaso Com flores Para ficar bem bonito E aqui a gente Vai entrando Pelo apartamento Aqui nós temos Uma pequena copa Com uma cristaleira Esses armários São armários aéreos Mas não estão Colocados na parede Aqui Temos a cozinha Também Aqui na cozinha Panelas Geladeira Microondas Fogão Tudo vai ser vendido Tudo que tem na casa É para ser vendido E agora Continuando Pelo apartamento A gente chega Também nos Dormitórios Aqui a gente tem Esse primeiro Dormitório Que está Cheio de roupa Cheio Essa cama aqui É de saias E calças E aqui Um armário Também Com muitos itens Muitas roupas Aqui Temos Lençóis Frunhas Aqui a gente tem Uma gaveta De echarpes E lenços Perfumes Aqui um armário Com blusões Só para a gente Ter uma ideia De valores Aqui nesse Nesse quarto Aqui nesse dormitório As roupas Que não tem Marcado uma etiqueta Diferente Que elas estão sem etiquetas O valor de cada peça É 10 reais e 70 centavos Bem legal Tem coisas bem boas Que podem ser Aproveitadas Agora entrando Nesse outro quarto Tem um Muito legal Por quê? Porque tem coisas Que valem muito a pena Aqui tem Toalhas de banho Toalhas de rosto Aquelas toalhinhas Pequenininhas Que nunca foram usadas Com etiquetas de fábrica E com preços Super bons Aqui temos também Uma parte que é Enfeites Para patente Para banheiro Tapete Panos de prato Uma afinidade De panos de prato Panos de cozinha Vocês podem ver Estão nas embalagens ainda E aqui também Para quem gosta Tem o lance E linhas fechadas Itens de crochê Também Agora aqui Desse outro lado A gente tem Brinquedos Isso tudo aqui São retalhos Para quem gosta De patchwork Gosta de costurar São retalhos E aqui A gente tem Cortinas Tá? Que estão dobradinhas Mas muitas tem o par São cortinas Colcha Aquele móvel Os abajures Enfim Tudo aqui É possível vender Então essa é a nossa Segunda etapa Que a gente está Organizando a casa Deixando bem legal Bem arrumado Agora também Mostrando a terceira etapa Que a gente já começou agora Que a gente começa A botar etiqueta de preço Nas peças Então o cliente Chega aqui E tudo vai ter Etiqueta de preço Então já sabe O valor que vai ser pago Depois dessa etapa De precificação De tudo A gente divulga A casa Divulga E começa a venda Esse apartamento aqui A gente vai estar fazendo A venda durante essa semana Então para saber Local e horário Que vai acontecer a venda É só acessar É só acessar a nossa página Do Facebook Laura Desapega RS Ou entrar em contato Pelo WhatsApp Se você tem um imóvel Que precisa desocupar Seja uma residência Uma clínica Um escritório Ou se tem um lote De coisas Várias coisas Que você quer também vender Agende uma visita Que a gente vai Até o local E vai ser um prazer 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 Um abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri Hoje é dia das minhas escolhas aqui no Vintage, sabem por quê? Porque o Alex está em férias e a loja está todinha para mim Bom, é claro que eu parei, estrategicamente, aqui embaixo dessas bolsas Porque essas aqui, gente, sem dúvida, eu escolheria todas Pensem num lugar que tem tudo aquilo que a gente ama, que nós mulheres amamos Tudo que é tendência, tudo que acontece no mundo, a gente encontra aqui no Vintage E aqui a gente chega, ó, nas bolsas decoradas Que eu vou confessar pra vocês que é a minha mais nova paixão Porque eu acho elas um luxinho à parte Eu acho que elas dão uma levantada em qualquer produção E elas são bolsas, assim, que vão dar festa até no dia a dia com uma produção mais despojada Olhem aqui, ó É uma mais linda que a outra Olhem essa aqui pra usar a travessada Que legal Essa aqui depois eu vou mostrar pra vocês Um amarinho também que chegou Que tá incrível Olhem essa aqui que tem uma inspiração da Gucci Que também é linda de morrer E daí passeando aqui pelo Vintage A gente vê que o Vintage tem tudo aquilo que a gente ama Olhem o que são esses colares, gente Aqui tem Chanel, tem Bulgari Tem várias marcas famosas Tem marcas também não famosas Mas tudo de um extremo bom gosto Quem é que não ama aquela pachimina da Louis Vuitton Pra colocar quando dá aquele friozinho do ar-condicionado Seja no cinema, no restaurante Olhem aqui, ó E agora começa a época das pachiminas Então tem pra todos os gostos Tem Louis Vuitton Tem Chanel Tem Gucci Tem Hermes Todas aquelas marcas que a gente ama de paixão Claro que aqui tem muito mais bolsas Em piton Em crochê As clutches O Vintage que tá sempre de olho nas tendências As franjas Que vem com toda a força E agora eu vou entrar num balcão Que eu vou confessar pra vocês Que é o meu preferido da loja Porque quem me conhece Sabe o quanto eu sou apaixonada por óculos de sol Gente, e eu babo cada vez que eu chego aqui Porque sempre tem modelos novos Daquelas marcas assim que a gente ama de paixão Eu separei quatro aqui pra mostrar pra vocês E a pedido das nossas telespectadoras Hoje eu vou botar com mais calma Pra vocês poderem ver o modelo Olhem o que é esse Dior aqui Se não é incrível Maravilhoso, né? Os lançamentos todos a gente encontra aqui Este aqui é um Chanel Que eu também achei lindo Que ele tem essa armação toda trabalhada É incrível, né? Bom, aqui nós temos um Miu Miu Eu sou fã de Miu Miu Porque eu acho que a Miu Miu tem assim Um arrojo Mas ele é super classudo Ele é arrojado, é classudo Fica super chique Acho que ele combina com muitos estilos de mulheres Esse aqui eu achei lindo E por último Eu separei este aqui, ó Que tem esse case aqui Azul marinho lindo Olha aqui, ó Gucci Que é um modelo aviador E que é aquele modelo assim Que agrada todo mundo Que todo mundo ama Então, ó Esse balcão aqui É o sonho de consumo de qualquer mulher Bom, separamos outras pecinhas aqui Desejo Esse cinto Me digam Se isso aqui não é pra gente morrer De lindo E como esse inverno vai ser das cinturas marcadas Um cinto cai super bem Separamos essas duas chokeras aqui Que são bárbaras Bom, aqui, ó Gente Esse lado eu nunca mostrei pra vocês Que é o lado dos sapatos Esse sapato Aqui tem sapatos novos Semi novos E só pra vocês babarem um pouquinho, ó Um bicolor chanel Então esse que tem O pezinho 38 Que não 37 esse bicolor chanel Quiser, ó Tem um chanel É só correr aqui E agora Nós vamos finalizar Com duas produções aqui da loja Que eu achei super bacanas Que foram montadas pela Áurea Porque o Alex não está aqui E a Áurea é a fiel escudeira do Alex Que é essa aqui Que tem aquela bolsinha marinho Que eu falei pra vocês Pra usar a travessada Super legal Olhem essa blusa ombro a ombro É uma blusa nova Tá? Mas com precinho de brechó Uma boa calça rasgada Em escarpão Um look super despretensioso Mas muito chique, não é? E aqui eu vou finalizar Com esse vestido de festa Pra dizer pra vocês Que tem muita roupa de festa Aqui no Vintage E elas tem realmente Um preço muito bom Como todo mundo sabe A roupa de festa Ela é usada uma única vez Então são peças Semi novas Mas praticamente novas Vestidos coquetel Vestidos de gala E só pra vocês terem Uma ideia de preço Gente, esse preto aqui Maravilhoso Ele custa R$259 Eu fiz questão De dar o preço Pra vocês verem O quanto Vale a pena Comprar aqui no Vintage Porque aqui, gente A gente encontra moda A gente encontra tendência Muita informação Do que está acontecendo No mundo da moda No mundo inteiro E encontra aquelas marquinhas Que a gente ama O Vintage fica na 24 de outubro Em frente a Luciana de Abreu Recebe novidade Praticamente todos os dias Nós queremos convidá-lo Pra vir conhecer Começar o ano Num espaço que eu amo De paixão É muito bom Não é, gente? Como vocês sabem Eu não escondo isso De ninguém Eu adoro a Casa Máxima A Casa Máxima Desde o iniciozinho dela Aqui em Porto Alegre Nós divulgamos a Casa Máxima E eu e a minha equipe Temos um amor Muito grande Por essa loja Que é uma loja Tão bacana Que tem coisas Tão bacanas E hoje eu estou aqui Pra mostrar pra vocês Um produto que eu adoro E que a Casa Máxima Tem muita variedade Que são os tapetes, gente A Casa Máxima Trabalha desde tapetes persas Até tapetes sob medida São várias procedências De tapete Mas o importante É que ele vista A sua casa Olhem que é este aqui Bem baixinho Que chegou E que dá pra ser sob medida Ele pode ser do tamanho Que você quiser São muitas padronagens E o melhor Todos eles Estão com 30% De desconto Olha aqui Olhem o que são Olha que é esse aqui, gente Que peça mais linda Todos eles podem ser feitos Do tamanho que você quiser E eles tem muita Mas muita variedade Conforme vocês estão vendo No vídeo Esta pilha aqui Em especial Ó Que eu estou mostrando pra vocês Esta aqui tem 50% De desconto Então é uma excelente oportunidade E tem Uma novidade que eu quero mostrar pra vocês Que são esses tapetes aqui Esses tapetes aqui Eles são feitos de tecido Olhem que bacana E com um antiderrapante Atrás Então a gente pode escolher Na cartela de tecidos Qual é a padronagem Que a gente quer E a Casa Máxima Manda fazer no tamanho Que a gente quer Eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona Esta cartela Venham comigo Até o fundo da loja Olhem aqui, gente A quantidade De padronagens Que tem Pra aquele tapete Que eu mostrei pra vocês Que é de um tecido Tipo uma camurça O toque É maravilhoso E ele dá Um efeito Bárbaro Então Esta aqui é uma novidade Que a Casa Máxima Está trazendo agora Aqui E pra trazer essa novidade Também está dando os 30% Nesses tapetes E a gente quer convidar vocês Pra vir aqui Claro que a Casa Máxima Além de tapetes Tem muitas outras coisas Que nós vamos mostrando Ao longo dos programas Mas vale a visita Porque aqui tem O melhor preço Tem produtos A pronta entrega E não adianta A Casa Máxima É a loja do nosso coração A gente encontra Duas Casas Máxima Aqui em Porto Alegre Uma na Venceslau Escobar E outra aqui Na Benjamin Constant Que é onde eu estou gravando Que foi a primeira loja Casa Máxima Aqui em Porto Alegre E a Casa Máxima Não adianta Ela fez história Porque é um lugar Super querido Os atendentes São maravilhosos Aqui a gente tem Um atendimento Assim Incrível E encontra Todo produto A Casa Máxima Vem com novidades Esse ano E nós vamos mostrar Pra vocês O programa hoje Fica por aqui Eu quero agradecer A sua companhia Você pode rever Esse programa Às 18 horas E às 1h30 da manhã E também No nosso canal do Youtube Nos segue Nas redes sociais Participa Interagem Diz o que você quer ver Aqui no nosso programa Nos siga no Instagram No Facebook E também no Dicas da Carmen Lá no Instagram Que tem umas dicas Super bacanas Amanhã a gente tem Um novo encontro Até as 11 horas da manhã Tchau Tchau